e aí pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal no vídeo de hoje a gente vai mostrar para vocês quais foram os principais pontos negativos que a gente encontrou nessa televisão aqui de trás a televisão é a NanoCell 85 lançamento da LG para esse ano de 2021 acho que esse vídeo vai ser extremamente relevante porque se você por acaso ver esse vídeo e achar que as coisas que eu mencionar aqui não são tão graves assim ou não são tão importantes para você provavelmente essa televisão vai ser uma ótima escolha para você mas se você achar que as coisas que eu vou falar aqui impactam a sua experiência daí talvez já é bom pensar duas ou três vezes antes de pegar ela e lembrando que a gente também já fiz um vídeo igual esse aqui falando só os pontos positivos dessa televisão caso vocês queiram dar uma conferida o link vai estar aqui embaixo para vocês darem uma olhadinha o primeiro ponto negativo da televisão é o vazamento de luz dela que a gente inclusive vai mostrar algumas imagens para vocês que é aquele tipo de vazamento que acompanha o movimento da imagem que particularmente falando me incomoda bastante e eu não gosto e é um problema digamos assim que essa televisão tem mas é uma questão especial que só vai acontecer de fato em cenas que são um pouco mais escuras ou especialmente ainda mais naquelas cenas que são extremamente escuras nessa cena que você tá vendo agora aqui na imagem por exemplo mesmo tendo pontos de escuridão né pontos de escuridão não chega aconteceu incomodar porque não é escuro o suficiente mas quando tá jogando um jogo de videogame vendo filme uma série uma cena mais escura esse tipo de vazamento acontece sim e pessoalmente me incomoda inclusive a gente já fez um vídeo falando só sobre vazamento de luz testando na prática vendo filmes séries recomendo que vocês deem uma olhadinha para saber se de fato vai ou não vai incomodar vocês o link vai estar aqui embaixo caso vocês queiram dar uma olhadinha nesse vídeo vídeo mas eu já posso adiantar pelo menos para mim me incomoda eu até vejo algumas pessoas falando que esse tipo de vazamento tu pode desligar ele desligar mas tem as configurações e desligando o recurso de escurecimento local e sim de fato consegue tirar aquele tipo de vazamento fica acompanhando o movimento da imagem desligando o recurso de escurecimento local mas para mim pessoalmente continua ruim porque aquele efeito sai aquele efeito que fica acompanhando a imagem e a imagem inteira fica com aspecto meio acinzentado então ativando desativando o recurso eu acho que de qualquer forma infelizmente essa TV fica abaixo da média de outras televisões e como não podia faltar quem já viu os outros vídeos sabe do que eu vou falar agora a LG colocou na televisão e no site que a televisão tem pretos profundos eu não canto de falar disso porque tipo não tem pretos profundos a gente já testou várias televisões e talvez essa tenha o maior problema de vazamento de contraste e eles me colocam que a televisão tem preto profundo então mais uma vez fica crítica para a LG. O próximo ponto negativo em relação ao contraste da televisão que de certa forma está relacionado com aquilo que eu acabei de falar porque quando uma televisão não consegue fazer pretos profundos né dona LG a televisão acaba não tendo contraste muito bom então em algumas cenas especialmente mais escuras você consegue perceber que a imagem não está 100% limpa como você veria em outras televisões com contraste melhor isso é mais visível em cenas mais escuras em cenas mais coloridas como essa daqui o contraste nem chega a afetar tanto mas vendo por exemplo uma série como La Casa de Papel ou um filme de terror nesse tipo de série em específico fica um pouco mais evidente a falta que o contraste faz inclusive em jogos de um filme também faz uma diferença bem significativa em jogos mais escuros o fator aí do contraste antes de entrar nos próximos pontos negativos lembrando que se você tá acompanhando esse vídeo até agora o apoio de vocês é extremamente importante para gente continuar fazendo esse tipo de vídeo indo atrás de outras televisões e tá mostrando aqui para vocês os pontos positivos e negativos das televisões sem muita enrolação como é o nosso caso aqui pelo menos a gente tá tentando fazer isso e lembrando que se você tá vendo esse vídeo possivelmente você tá pensando em comprar uma televisão agora ou mais para frente então aqui embaixo no campo da descrição a gente vai estar deixando nosso link oficial do nosso grupo do WhatsApp do Telegram onde geralmente a gente coloca promoções de vários produtos incluindo televisões acho que vale super a pena participar é de graça o link vai estar aqui embaixo próximo ponto negativo é uma coisa que inclusive eu mencionei lá no vídeo de primeiras impressões que é o seguinte dependendo da cena que tá passando aqui na televisão por exemplo se for uma cena que tem um laranja muito escuro numa parte da tela mudando para um laranja mais claro ou outros tipos de cor a televisão parece que tem dificuldade de fazer uma imagem limpa nessa imagem que vocês estão vendo agora por exemplo percebam como no céu existe quase como um defeito como vários quadradinhos retangulos na tela e é algo que em algumas cenas dá para enxergar fazendo com que a imagem fique com um aspecto feio né como vocês acabaram de ver ali é importante mencionar que esse tipo de coisa não acontece na grande maioria das cenas é só em algumas cenas em particular e mesmo quando acontece geralmente é sutil o suficiente para você nem perceber mas infelizmente algo que acontece na televisão acho que vale a pena mencionar eu até acho que isso acontece porque a televisão tenta forçar demais para alcançar uma cor muito boa que de fato ela tem só que isso acaba fazendo com que ela tem um pouco de dificuldade nessas cenas em específica quando tem esse tipo de transição de cor para fazer uma transição suave mas enfim fica aí mais um ponto negativo o próximo ponto negativo eu nem vou me estender muito aqui porque a gente já fez um vídeo no canal falando sobre isso o link vai estar aqui embaixo no campo da descrição que é o desempenho da televisão para jogos de videogame e assim não que seja ruim tem vários pontos positivos e negativos só que eu acho muito importante que vocês vejam um vídeo caso você seja um jogador de vídeo de videogame e ainda não vi um vídeo que a gente vai deixar aqui embaixo no campo da descrição porque pelo menos para mim quando a gente avaliar essa televisão para jogos de videogame tem os pontos positivos e os pontos negativos só que no caso dessa televisão os pontos negativos meio que são mais relevantes e meio que engolem os pontos positivos para jogos de videogame então eu não vou me repetir porque são vários detalhes eu vou deixar o link aqui embaixo caso vocês queiram ver o vídeo completo mas eu acho que valia a pena falar aqui mas eu queria saber agora para vocês pessoal as coisas que eu mencionei aqui vocês concordam vocês discordam essas coisas incomodam muito vocês sim ou não deixa aqui embaixo no campo de comentários que a gente vai estar lendo comentários de vocês tô bem curioso inclusive para ver o que que vocês vão comentar se eu peguei pesado demais se eu exagerei se eu não exagerei enfim deixa aqui embaixo no campo de comentários e lembrando que o apoio de vocês é extremamente importante para apoiar o vídeo para a gente continuar fazendo esse tipo de conteúdo aqui embaixo vai estar o link como eu falei nosso grupo WhatsApp Telegram diariamente a gente coloca promoções de vários produtos incluindo televisões é de graça para entrar acho que vale super a pena e então de forma geral seria isso agradecemos o apoio de vocês valeu falou e até a próxima